O que é o MC? O que é o MC tem que cantar o que é correto Você não é MC, sai fora O que você canta é poluição sonora Pega a nossa sigla, suja a nossa imagem Letra sem conteúdo, nas suas mensagens Isso não é uma guerra, mas vocês perdeu Simplesmente eu defendo porque é um direito meu Sem educação, cadê o seu conceito? Menores de idade, você não tem respeito Não tô com preconceito, porque tu canta isso Basta tua boca, não sei compromisso É via bem, é minha vida, ritmo em poesia Mas da tua boca só sai pornografia Isso não tá certo, isso não tá puro Porque essa novinha é mãe solteira do futuro Meninas engravidam, com certa idade Brega indecente, tocando a vontade Tem brega decente, é só procurar Saca e relaxa, grava a tua escutar Ajuda a se aquecer, jaz agora o empecilho Agora tu escuta da boca do teu filho Vamos nos unir, vamos se ligar Agora Pernambuco tá na hora de acordar Retardado, inútil, fútil, pra ser MC Nunca fosse útil, a poluição Invade a cidade, viemos limpar tudo com a voz da verdade Retardado, inútil, fútil, pra ser MC Nunca fosse útil, a poluição Invade a cidade, viemos limpar tudo com a voz da verdade Abrir o circo, começou a palhaçada Parece que a população tá hipnotizada Profanda uma pureza, corrompem os pivetes Conseguiram criar, várias marionetes A cidade evolui, na direção oposta Consegui só dar ao povo que ele gosta Música te tratam, mulher como animal E cada show feito é uma chacina mental Estado conhecido com poetas, pensadores Graças a vocês, vive o tempo de dores Cole os cifrões da cegueira de milhões Esvazia os outros e planta as ilusões A cicla MC, tu não merece carregar Usou o nome da rua e a rua vai cobrar Tudo que você fez, sua destruição As suas mentiras e sua poluição Sonora que sai, invadindo os lares Fabe com pessoas tristes aos milhares Você traz a morte, rei de suas canções De pequenas crianças sai ferindo corações Porque são muito pequenas e não tem consciência Acabam passando gravidez na adolescência Olha o que acontece pela sua brincadeira A sua novinha virou uma mãe solteira E ela só queria atenção, amor Graças a vocês, no fim só ganhou dor Olha o que acontece, mutilação da alma Todos observam e ainda batem palma Retardado, inútil, fútil Pra ser MC, tu nunca fosse útil A poluição invade a cidade Viemos limpar tudo com a voz da verdade Retardado, inútil, fútil Pra ser MC, tu nunca fosse útil A poluição invade a cidade Viemos limpar tudo com a voz da verdade